Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou na manhã de hoje a retomada das obras do BRT de Goiânia. A estimativa é de que o corredor exclusivo de ônibus vá beneficiar diariamente 120 mil pessoas na capital de Goiás e região metropolitana quando a obra estiver totalmente concluída. O contrato assinado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Goiânia libera 140 milhões de reais em financiamento do FGTS para a retomada da obra do trecho norte-sul do BRT da capital de Goiás. A contrapartida do município será de 52,6 milhões de reais. As obras do corredor exclusivo de ônibus estavam paradas por falta de recursos. A busca do governo federal, com a determinação do presidente Michel Temer, é de fato que a gente consiga celebrar a retomada de todas as obras. Obras de habitação, obras de saneamento, obras de mobilidade e, fundamentalmente, as obras de mobilidade urbana que fazem a diferença na vida das pessoas. Retomamos obras no estado de Segipe, obras no estado do nosso ministro Moreira do Piauí, que será inaugurada nos próximos dias. Obras viárias, urbanas, de todo gênero, de todo modo, para que nós consigamos melhorar a qualidade do transporte público municipal. Nós estaremos gerando milhares de empregos, trazendo ao final dela a oportunidade de toda essa população estar usufruindo de melhor qualidade no transporte coletivo. O trecho norte-sul do BRT, de aproximadamente 17 quilômetros, deve ser concluído em um prazo de um ano e meio. Quando todo o empreendimento estiver finalizado, o que inclui o eixo leste-oeste, vai beneficiar cerca de 120 mil pessoas por dia e atender a 148 bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia na região metropolitana. O presidente Michel Temer falou do empenho do governo em concluir obras que estavam paradas em todo o país, como as moradias do Minha Casa Minha Vida e a transposição do Rio São Francisco. Segundo Temer, a conclusão do BRT de Goiânia vai trazer mais dignidade para os moradores da cidade. O que mais o pai e a mãe de família querem é um deslocamento ágil, um deslocamento rápido. Isso está muito ligado à ideia, interessante, à ideia constitucional da dignidade da pessoa humana. As coisas indignas são falta de emprego, nós estamos combatendo o desemprego, serão deslocamentos muito longos. Vejam que quando surgiram movimentos pela mobilidade urbana, não é, Baldi? Em 2013, 2014, foi porque, interessante, as pessoas conseguiram adquirir seu carro, mas ao adquirir seu carro, entram no trânsito nas grandes cidades e levam duas, três horas para chegar ao trabalho, de igual maneira, para voltar para casa, ou seja, algo indigno. O BRT, de alguma maneira, traz a ideia dessa dignidade de locomoção, digamos assim. A pessoa chega mais cedo em casa ou chega mais cedo no trabalho. O presidente Michel Temer se manifestou hoje cedo pelas redes sociais sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Pedro Gomes. Os dois foram mortos a tiros na noite de ontem, no Rio de Janeiro. O presidente qualificou o ato como de extrema covardia, prestou solidariedade à família e amigos, e afirmou que acompanha a apuração dos fatos para a punição dos autores do crime. Michel Temer também informou que pediu ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para colocar a Polícia Federal à disposição para ajudar nas investigações. O presidente enfatizou que esse crime contra a vereadora e o motorista não ficará impune. Marielle Franco nasceu e foi criada no Complexo da Maré, uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. Ela foi a quinta vereadora mais votada nas eleições municipais de 2016. E Michel Temer convocou ainda, na manhã desta quinta-feira, uma reunião de urgência para discutir a segurança no Rio de Janeiro, após o assassinato da vereadora carioca. Participaram da reunião no Palácio do Planalto os ministros da Casa Civil, da Secretaria-Geral, do Gabinete de Segurança Institucional, da Secretaria de Governo e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, secretário-executivo do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O presidente Temer lamentou a morte de Marielle, que, segundo ele, é um atentado ao Estado de Direito e à democracia. O assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista, o Anderson Gomes, é inaceitável, inadmissível, como todos os demais assassinatos que ocorreram no Rio de Janeiro. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. No particular, no caso especial que nós estamos aqui discutindo, trata-se do assassinato de uma representante popular, que, ao que sei, fazia manifestações, trabalhos, com vistas a preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, aliás, nós decretamos a intervenção para acabar com esse banditismo desenfreado que se instalou naquela cidade por força das organizações criminosas. Estas quadrilhas organizadas, estas organizações criminosas, não matarão o nosso futuro. Os economistas de instituições financeiras consultados pelo Ministério da Fazenda melhoraram a previsão para o déficit das contas do governo central neste ano para R$ 139 bilhões e R$ 132 milhões. São R$ 10 bilhões a menos do que na previsão anterior. Os números estão no prisma fiscal divulgado mensalmente pela Secretaria de Política Econômica. O governo central envolve o Tesouro Nacional, a Previdência e o Banco Central. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho